Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A quarta-feira foi o dia mais chuvoso do ano aqui em Manaus, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Essa chuva toda, que durou mais de oito horas, causou desabamentos, inundou casas e ruas e por pouco não terminou em tragédia na zona leste da capital. No João Paulo II, na zona leste de Manaus, essa casa, que ficava em uma área de barranco, desabou. Uma menina de quatro anos e a mãe dela estavam dentro. Eu estava dormindo com a minha filha, sete horas, quando eu escutei estalar as paredes rachando. Só deu tempo de eu abrir a porta e sair. Mãe e filha não se feriram. Esta casa acabou atingida pela parede da residência que desabou. Aí eu me acordei com esse baque e na hora que eu fui ver, era a casa dela desabando. Aí fomos para lá para ajudar ela, a filhinha dela chorando. A área é considerada de alto risco para desastres em decorrência de chuvas, segundo a Defesa Civil do município. O caso aqui da família, nós vamos ter que retirar daqui, providenciar o aluguel social. Mas não só isso, nós estamos identificando outras situações. E as famílias que forem retiradas daqui, a Defesa Civil de imediato vai providenciar a demolição das casas. Outras casas da área também foram alagadas pela água da chuva. Meu filho tem três anos, tive que vir para casa da minha mãe. Meu irmão teve que me ajudar, porque não tinha condição de eu ficar aí dentro com ele não. Minha geladeira já queimou. Foram 120 milímetros de chuva que começou por volta de uma hora da manhã desta quarta-feira. Bem acima do volume esperado, segundo o Instituto de Meteorologia. O resultado? Prejuízos e muitos transtornos aqui na capital. Na comunidade Parque Riachuelo, na Zona Oeste, esse garapé transbordou e a água invadiu as casas. Alagou tudo na minha casa, tinha um jacaré, tinha uma cobra, ia pegando meu filho. Aqui não é a primeira vez, há oito anos atrás aconteceu também, foi pior. Criança que fica aí desabrigada, tinha cobra aqui. Em Flores, na Zona Centro-Sul, essa van escolar ficou ilhada e os bombeiros foram chamados para resgatar os estudantes. No Armando Mendes, na Zona Leste, um jacaré foi capturado pelos moradores da área. Na área do Nova Vitória, também na Zona Leste, uma carreta perdeu o freio e acertou uma casa com uma família dentro. Eu olhei, eu já estava lavada de sangue, meu filho me agarrou aqui. Mamãe, pelo amor de Deus, me sentou aqui, eu me tremendo. Aí fui atrás do remédio da pressão e tomei, passou aquele impacto e a hora eu caí aqui. A Kombi da família também foi atingida. A idade mínima para tomar algumas vacinas mudou. Crianças de até quatro anos, por exemplo, agora podem se imunizar contra a hepatite A. Maria Flor tem cinco meses, ela é a primeira filha da Roberta. E a mamãe de primeira viagem tem todo o cuidado para não perder os prazos de vacinação. As reações são ruins, a gente medica, faz com pressa, é complicado mesmo, mas pelo menos a gente está resguardando o nosso bebê de no futuro poder ter uma doença bem pior. E todo esse cuidado é necessário mesmo. Tem muita gente que perde o período das vacinações, mas para este ano, a Secretaria Municipal de Saúde ampliou as faixas etárias para algumas vacinas. Conforme a gente vê que aumenta o número de doenças em determinadas faixas etárias, o esquema vacinal é alterado, por isso que se amplia as faixas etárias. Então, se os estudos estão mostrando que as pessoas estão perdendo oportunidade, que a gente precisa dar um prazo maior para que elas procurem a vacinação, é onde a gente oferta essa mudança. Agora, crianças até 4 anos de idade vão poder tomar as vacinas contra a hepatite A e tetraviral. Pessoas até 29 anos podem tomar as duas doses da tripeciviral. Já para o HPV, devem ser imunizadas meninas de 9 e 13 anos e os meninos de 12 e 13. Já a vacina contra meningite, todos os adolescentes de 12 e 13 anos devem receber a dose. E a última mudança é que as mulheres grávidas que antes tomavam a vacina DTPA na 27ª semana de gravidez, agora tomam na 20ª semana. As vacinas estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde aqui da capital. A polícia prendeu hoje 27 quilos de drogas durante ações em Manaus e na região metropolitana. Ao todo, 5 pessoas foram presas. Os irmãos Maílson Araújo, de 21 anos, conhecido como Tian, Maicon Araújo, de 29 e Paulo César, de 23, foram presos no Terra Nova, na Zona Norte. No local, foram encontrados 12 quilos de entorpecentes entre cocaína, maconha e pasta base. Mas, segundo a polícia, toda essa droga iria abastecer o tráfico no Parque das Nações. Ontem, recebemos nova denúncia anônima de que eles teriam recebido um grande carregamento de drogas. E montamos, com a coordenação do delegado seccional Centro-Sul e com o apoio do 23º DIP, uma equipe para fazer uma diligência no local. Quando chegamos ao local, verificamos a movimentação e fizemos a abordagem. E, indagados sobre a existência de mais drogas ilícitas, eles informaram que havia uma mala enterrada no quintal por trás da casa. E essa mala é que continha a maior parte desses tabletes. De acordo com a polícia, eles fazem parte de uma facção criminosa que atua na região norte do país. E já eram investigados havia dois meses. Abordamos a residência onde era o laboratório, identificamos vários apetrechos, vários químicos utilizados, inclusive as colorações da droga apreendida, você constata várias em função disso. E constatamos que realmente se tratava de um laboratório. Os três já foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória, na BR-174. E na manhã de hoje, a polícia apreendeu 12 quilos de maconha do tipo skank no porto de Manacapuru. A droga estava em um barco que vinha de Maraã. A denúncia era muito precisa, ela dava até vários nomes de pessoas que receberiam aqui em Manaus. Nós conseguimos afinar esses dados e fizemos um acompanhamento dessa droga quando descia. E em Manacapuru fizemos uma abordagem. O traficante que trazia essa droga, ele já imaginava, percebeu que haveria uma abordagem e desceu no município de Anamã. Lá na abordagem nós encontramos aproximadamente 12 quilos de maconha skank que estavam condicionados em caixas de papelão. Parte da droga seria entregue para Hudson Andrade, de 22 anos, e Alan Leão, de 25 anos. Com a dupla, a polícia encontrou mais 3 quilos de skank. As investigações continuam para prender os outros envolvidos no grupo. A gente já tem a identificação e imagens dessa pessoa que vinha trazendo a droga no barco. A prisão preventiva dele já foi representada à justiça. E nós temos também uma continuidade das investigações com a relação desses outros donos de boca de fumo que iriam receber a droga em Manaus e que serão presos em um momento oportuno. E mais de 40 municípios do Amazonas começaram a fazer a biometria. A expectativa é que até as eleições de 2018, todas as 62 cidades já estejam com um processo de voto biométrico. Nas últimas eleições, 10 municípios usaram a biometria na hora da votação. Agora, 45 cidades do Amazonas estão no processo de cadastramento. Nós estamos objetivando cadastrar biometricamente 52 municípios e 52 municípios restantes do estado do Amazonas. E para tanto, desde novembro, nós equipamos os cartórios eleitorais com os equipamentos para cadastramento biométrico e atender a população. Nesses municípios, ainda não é obrigatório fazer o cadastro biométrico. Mas o eleitor do interior que já quiser fazer o procedimento deve ficar atento porque não tem agendamento para os atendimentos. A pessoa deve ir direto ao cartório da sua cidade para fazer a identificação biométrica. Você pode procurar, então, seu cartório eleitoral. No interior não tem agendamento, mas não há necessidade de pressa no momento. Então, a gente chama que o atendimento ordinário envolve apenas as pessoas que realmente estão precisando ser atendidas naquele momento. Parintins é uma dessas cidades. O município tem o maior eleitorado do interior, com 64 mil eleitores. Nós já conseguimos atingir a marca de 5 mil. Nós conclamamos os nossos eleitores de Parintins para que compareçam ao cartório. Além de Parintins, os outros dois municípios que mais tiveram atendimentos foram Atalaia do Norte e Nova Olinda do Norte. Além dessas 45 cidades, outras sete ainda vão começar os trabalhos, como Boca do Acre, Envira, Ipichuna, Pauini, Santa Isabel do Rio Negro, Juruá e Itamaraty. Nesses municípios, o cadastramento vai começar este mês. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.